Boa tarde, gente! Todo dia eu tento entrar aqui diferente, falar outra coisa, mas eu sempre falo boa tarde, gente! Vamos entrando aí para mais um Momento Elo 7. Olá para quem está entrando, boa tarde, pessoal! Aqui quem está com vocês é a Aimee e todos os dias a gente está aqui no Momento Elo 7, às 16h30 de segunda a sexta, para a gente aprender aquela técnica nova, uma oportunidade de ganhar uma renda extra, ou simplesmente fazer para dar de presente, ou para passar o tempo, né? A gente adora coisa criativa. Hoje essa técnica é incrível, eu nunca tinha visto algo assim. A gente vai aprender a fazer essas orquídeas. Eu fiquei tipo, meu Deus, olha o nível da qualidade do trabalho da Maria Auxiliadora, que vai estar aqui com a gente hoje, e o nome da loja também é chique, quem é? Jardin de Sucre. É francês. Que lindo, né? Gosto, porque meu nome também é francês. Estou piadista hoje, né, gente? Vamos esperar a Maria entrar aqui. Estou esperando aqui ela solicitar para participar. Vamos esperar um pouquinho. Vou colocar a lista de materiais para vocês. Então vamos chegando, vamos se acomodando aí. E vamos aprender a fazer essas lindas orquídeas hoje. Oi, gente, para quem está entrando, boa tarde. Estamos esperando a Maria Auxiliadora, que é a criativa que vai ensinar para a gente hoje essas flores lindas. Estou esperando aqui, Maria. Você, cadê? Vamos ver aqui se eu consigo falar com ela. Mas enquanto isso, é isso, gente. Vamos acomodando aí. Boa tarde. Se vocês quiserem ensinar alguma técnica para a gente aqui, já sabe, se inscreve lá no elo7.me barra momento traço elo7. Olá, pessoal. Sejam todos, sejam bem-vindos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para ensinar para vocês as orquídeas palanotes de origem asiática e muito delicada. Vocês podem estar usando tanto com a pasta de açúcar, podem estar usando no biscuit, podem estar decorando suas casas, podem estar fazendo um buquê de noivas, colocando em bolos, docinhos. A técnica que eu vou estar passando para vocês é uma técnica que vai com qualquer pasta, o easy paste, bean paste, cold porcelana, biscuit, qualquer massa, a técnica serve para todos. E eu espero que a gente passe uma tarde bem prazerosa. Obrigada. Ah, obrigada. O que a gente procura fazer é botanicamente correto. Então, eu vou estar apresentando para vocês os cortadores, os frisadores, todo esse material vocês vão encontrar na nossa loja, na Elo7, barra Jardim de Sucre. E também vocês podem estar acompanhando outras aulas no YouTube, tá? No meu YouTube Jardim de Sucre. É o maior carinho que eu vou passar. Eu vou pedir aqui para mostrar, vamos ver se dá para o Renato, que está aqui filmando para mim, se dá para ver. Nós temos a branca, nós temos a em tons de rosa, lilás, amarela, manchada. Então, existe uma enormidade de orquídeas falanópsis. Cada uma com a sua beleza, com a sua nuance, com a sua cor. Ok? Podemos começar? Vamos começar? Vamos começar? É, eu não quis ser tão... Quando eu dou aula fora, porque eu vou muito para a Europa, ministro lá a aula, aí eu uso o nome francês, por isso que ele tem essa característica. Gente, então vamos lá. Olha, na simplicidade, tudo que um ser humano faz, o outro é capaz. Basta a técnica, a excelência se dá com a repetição e a gente vai fazer tudo botanicamente correto. Nós temos a... O que já fala? Nossa, ela contém duas pétalas, tá? Duas pétalas. Eu vou mostrar aqui, para focar aqui, para ficar mais fácil. Duas pétalas. Temos uma cépala dorsal, duas cépalas laterais. Temos a garganta dela, que é o labelo, tá? Que vem com a coluna, que eu vou estar ensinando vocês. Eu vou estar usando a pasta unicipeite, que a receita está no meu YouTube. Eu vou usar apenas três cores, branca, amarelinha e verde. Corante da Lulicand, que são os melhores, tá? Os nossos rolinhos de cristal, mas que vocês podem estar improvisando. Um pincelzinho e a cola. A cola, eu estou usando de CMC, porque eu estou trabalhando com uma pasta comestível. Essa flor é comestível. Mas se eu estivesse ensinando na pasta com o biscuit, que vocês compram em qualquer lugar, eu estaria usando cola tenaz, cola branca mesmo, tá? Só vai mudar a cola. Estou usando também corantes para atingir em gel, da Iceberg. É maravilhoso esse corante. Pincelzinhos que vocês podem estar adquirindo em qualquer lugar. Inclusive, esses são pincéis de maquiagem. Um alquinho de cereal, mas se você não tiver, pode usar pinga, aguardente, vodka. Qualquer destilado, desde que seja incolor. Perfeito? Uma placa. Eu tenho essa placa. Se vocês não tiverem, pode usar em cima de um plásticozinho, né? De um jogo americano, tá bom, gente? E uma espuminha, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço? As pastas devem estar debaixo de um copo, para não ficar expostas e porque elas ressecam. Mesmo em biscuit, resseca. Então, eu vou... Vamos reforçar conhecimento. Eu vou apertar rapidinho. Hidrato ela bem. Faço uma bolinha bem delicadinha, tá? Ela ainda é grande, mas depois eu vou tirar. O arame 18. Tá dando para assistir direitinho? Vocês vão meio jogando aí um coraçãozinho, se tiver alguma dúvida. Depois a gente esclarece. Eu molhei na colinha. Vou introduzir. Tirei. Tá? Eu vou tirar mais um pouquinho. Ó. Que ainda é muita massinha. Aperto. Simples assim, tá? Venho aqui no meu marcador de labelo. Coloco aqui e aperto a mãozinha, ó. Só coloquei aqui. Puxo para dentro. Dou uma apertadinha básica aqui. E eu já tenho a minha coluna. Que é esse meu olhinho aqui, ó. Tá? Eu venho agora aqui com uma agulhinha. Eu tenho esse instrumento. Mas se vocês não têm, não tem problema. Eu uso uma agulha de casa mesmo. De costura. Vou fazer duas bolinhas. Que eu nem sei se vai... É tão pequenininha. Seria quase uma cobrinha com dois olhinhos. Tá? E vou colocar numa caminha de espuma para secar. Simples assim, gente. Isto é a coluna. Depois, se vocês quiserem, eu passo por escrito a ficha técnica. Agora, nós vamos fazer essa parte interna, tá? A garganta dela. Como é que eu passo o mesmo processo? Ativo a massa. Faço uma bolinha. Venho aqui. Ó. Eu não vou usar a placa. Eu vou usar uma placa simples. Porque é a que vocês têm em casa, tá? Estou procurando usar materiais mais simples possíveis. Vocês podem usar qualquer plaquinha que vocês têm em casa. Eu vou abrindo, ó. Com uma rampinha aqui, ó. Metade para lá, metade para cá. Virei. Ó. Simples assim, gente. Não tem grau de dificuldade nenhuma. Venho com um cortador. Eu centralizo esse altinho que eu deixei. E corto. Levanto o corte limpo. Todos esses materiais vocês vão encontrar na nossa loja, tá? Na Elo 7. Então, aqui eu cortei. A massinha não pode ficar fora. Tem que ficar dentro do copinho. Eu retiro. Eu estou usando um arame 28. Mas vocês podem fazer com arame 26. Eu gosto do 28 porque eu gosto de tudo muito delicado. Então, eu uso esse arame aqui. Vocês encontram na nossa loja, tá? Ele é importado, ó. Eu introduzo. Polegar indicador. Eu vou introduzir. Passei na colinha. Introduzi. E dou uma apertadinha básica aqui. Tá bom? Agora, eu vou frisar com o meu frisador. Isso chama frisador. Cortador, frisador. Eu coloco na parte mais côncavo, como se fosse uma bacinha. E essa parte mais gordinha é a tampa. Eu venho aqui, aperto delicadamente. Retiro. Olha, gente. Olha que fácil. Quem não tem esse material, depois eu posso estar ensinando um outro dia sem esse recurso. Venho aqui. Então, eu já usei o frisador. E o cortador. Eu venho aqui. Vocês podem estar usando uma espuma, tá? Uma espuma que dê uma boa aderência. Um boleador, um clássico, tá? Um clássico. Tá dando pra ver? Eu vou aqui agora. E vou fazer uma voltinha aqui. Ó. E vou tirando agora a marca. A marca do meu frisador. Com a tesourinha agora, retiro por baixo, se eu acho que tem o excesso, pra ficar bem delicadinho. Todo mundo, quando eu... Minha casa é toda decorada com flores. E aí o pessoal pensa que é natural, mas não é. Olha, gente. Eu vou afinar a pontinha. E agora eu vou fazer um V, ó. Tirei um pouquinho. Venho aqui. Venho na caminha. Deixa eu pegar o outro sem nada, né? Ó. Vou colocar aqui. Aqui, quem não tem isso, usa uma casquinha de ovos, tá? Pra fazer uma caninha. Eu vou afinar aqui. Afino. Afino. E este frisador sai com ela prontinha. Simples assim. Tá? Ele já vai sair. Depois, se eu quiser, por mais tempo. É que hoje nós estamos em live. Não dá pra... Eu com um aramezinho, uma agulhinha, eu ainda dou mais uma dobradinha aqui. Tá? Ok? Este é o labelo. E isso que nós fizemos agora foi a coluna, a morfologia dela. O labelo. Que vai formar coluna e labelo, tá? Que é esse miolinho aqui. Agora, nós vamos fazer... Eu vou usar agora o amarelo. Porque, inclusive, eu escolhi o amarelo porque é uma cor mais forte pra vocês visualizarem. Trabalho com um pouquinho de pasta, tá? Então, quem não tem, pode pegar uma placa até de carne limpinha nova. Pode usar. Pode usar. Amassa bem. Hidrata. Porque toda vez que eu hidrato a pasta, eu homogenizo. Faço uma bolinha e faço um cilindro. Um cilindro. Simples assim. Com esse boleador, com esse rolinho, seu pino rolinho, eu vou abrir metade pra lá, metade pra cá. Ó, pra frente, ó. E pra mim. Pra fora e pra mim. Procurando deixar as bordas o mais fino possível. Quanto mais tempo eu tenho, mais bonito fica o meu trabalho. Aqui nós estamos numa live, ele tem que ficar 0,1 milímetro, tá? As bordas. Por isso que dá essa naturalidade. Venho agora com a minha pétala. Eu tenho duas pétalas, tá? Uma é pra direita, outra é pra esquerda. Então, eu vou cortar uma aqui e a outra aqui. É pouca diferença, mas dentro da botânica faz muita diferença. Então, eu vou cortar uma pétala. Levanto. Olha como tá fininha, gente. Olha. Tá vendo? Vendo aqui. Que delicadeza, né? Ela é bem delicadinha. Ó, polegar indicador. Molho na colinha de CMC. Tiro o excesso. Com o dedinho, sempre a mesma coisa. Introduzo aproximadamente um centímetro, um centímetro e meio. Friso bem. Aperto, dou aquela apertadinha básica. Agora, eu não quero ela com babadinho. Ela é delicada assim. Então, o que eu vou usar? Vocês vão pegar uma pasta de escola. Uma pasta, um plástico escolar. São dois plásticos que eu tenho. Esse é de fora, mas vocês usam plástico... Pastinho de escola mesmo, tá? Comprar na papelaria. Eu vou estar colocando aqui e vou passar o meu dedinho. Vou fazer decorações cestas. Belíssimas. Eu fiz muito de noiva. Dá lembrancinhas de casamento. Tem tanta coisa pra fazer. Olha, tirei, tá? Agora, eu vou buscar essa nervura. Não sei se dá pra perceber aí. Porque é muito sutil. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Coloco aqui. Ajeito. Venho com ela. Encaixo. Com a mãozinha espalmada, eu dou uma flexão. Aperto um pouquinho. E ela já sai prontinha com as nervurinhas. Tá? Aí, eu venho ou na casquinha de ovo de Páscoa. Sabe aquelas forminhas de ovo? Mas, hoje, como nós estamos na live, eu não quero com muito movimento. Eu vou colocar aqui, tá? Nessa espalmada que vocês encontram na nossa loja. Eu não vou ficar repetindo, porque são duas células. Duas pra cá, duas pra lá. Tá bom? Eu já tenho ela pronta. Então, duas vezes. Agora, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Tá? Essa é a cépala do sal, que vai atrás. Simples assim também. Amasso bem a minha pasta. Seja ela qual for, que você esteja usando. Passa uma bolinha. Gente, quem nunca fez, parece que é difícil. Mas é você pegando o material correto e acompanhando depois as aulas, fazendo junto comigo lá no YouTube. Vocês vão tirar de letra. Porque tudo que um humano faz, o outro é capaz. Basta a técnica, material correto. E aí, a excelência se dá com a repetição. Pronto. Já tem ela bem fininha. Vocês percebem que aqui, ó. Ficou mais alta. É importante. Aí, eu venho aqui, ó. Eu venho aqui e vou cortar a minha cépala. Cortei, tirei, corte limpo, tá? Eu faço estudo muito. Eu pego a planta e faço os moldes. É tudo feito por nós, da própria pétala, tá? Seguro. Polegar indicador da própria flor. Vou introduzir aqui. Como uma injeção. Pá! Um centímetro e meio. Aperto. Porque a hora que ela estiver seca, ela é que vai segurar. Porque como é que eu vou segurar algo tão fino, né? Venho aqui na pasta. Passo o meu dedinho pra tirar o corte. E vocês vão fazer no sério. Vocês, quando fizerem, faz todo o labelo, toda a pétala, toda a cépala, tá? Linha de produção. A parte mais conca vai pra baixo. Essa eu coloco pra cima. Venho, faço a tampinha. Mãozinha espalmada. Aperto. Ok. E já tirei. Simples assim. Dou uma puxadinha agora pra frente. Tá? E faço o biquinho. Esta é a sépala. Esta é a sépala. Agora nós temos essas duas sépalas laterais. Ó. Uma e duas, tá? Que eu vou fazer com essa. Então, eu venho aqui. O mesmo processo. Aí depois nós já vamos montar, tá bom? Vou tirar um pouquinho pra ver se tem alguma dúvida. Ah, ela que tira. Se tiver alguma dúvida, depois a gente esclarece, tá? É, o pessoal vai mandando aqui na interrogaçãozinha aí embaixo. Se tiver alguma dúvida, a gente fala aqui. Isso, isso. Olha, então eu fiz uma bolinha e um cilindro. Abre metade pra lá. E metade pra cá. Deixando um altinho aqui, ó. Uma montanhinha micro, né? Bem pequenininha. Tudo é muito delicado, tá, gente? Porque se você quiser um trabalho fino, é como um bordado. Você tem que ter começo, meio e fim limpo. Tá? Corto. A parte da solda dos nossos cortadores são pra baixo. Tiro aqui um pouquinho a pontinha. Tá? Venho aqui e corto. Cortei. Levanto. Corte limpo. Tá? Agora, o mesmo processo. Tirei. Vamos repetir. Molha na colinha de CMC. No caso aqui, eu coloquei um pote de maionese. Com uma colinha de CMC que vocês encontram em qualquer lugar. Se vocês quiserem fazer em biscuit, usem a cola tenaz. Cola escolar mesmo branca. Dedinho, polegar indicador. Arame 28. Eu vou tirar o excesso da cola. E vou introduzir um centímetro e meio. Dou aquela apertadinha básica. Venho aqui na pastinha. Tá? Passo o dedinho pra tirar. Eu poderia estar usando o goleador? Poderia. Poderia usar essa esteca? Poderia. Pra tirar. Mas eu gosto muito de trabalhar com as mãos. Tá? Então, eu passo o dedinho mesmo. Venho aqui. Agora, eu tenho uma cépala pra cá e uma cépala pra lá. Na nossa loja, vocês encontram até kits bem em contas, sem todo esse conjunto. Essa é a Orquídea Phalanopsis, que eu dei meu nome auxiliadora, que é a mais completa. Mas tem umas que só tem um marcadorzinho que dá pra fazer as duas. É que essa nós fizemos copiando da morfologia, da estrutura mesmo da Orquídea, tá? Então, agora a gente vem aqui, coloca aqui e vai apertar, tá? É muito pouca diferença, por isso que... Ó, tá bom? E agora eu tenho a cépala. Que no caso... E que no caso, eu vou fazer... Se eu acessar... Eu posso tirar... Opa! E eu tiro por baixo, tá? E dá aquela... Maria, você tá me ouvindo aí? Tô sim, amiga. É que eu acho que o fone deu algum problema ainda. Fala comigo aqui pra ver se tá normal. Tá me escutando? Agora sim, parecia que tava com a mão em cima do microfone, sabe? Ah, perfeito, perfeito. Fale a técnica aqui. Tudo bem, é live, gente. A gente tá acostumado. É live. Então, a gente faz com amor. Vai dar tudo certo. Olha, então vamos lá. Vou recapitular. Simples assim. Fizemos com o cortador duas cépalas. Seriam duas aqui. Eu já tenho pronta. Ó, vou apresentar pra vocês. Duas cépalas. Já estão... Vocês, depois que fazem, esperam duas horas. Dá uma secada pra poder montar, tá? Precisa trabalhar, pintar e montar pra ela seca. Então, duas cépalas. Depois nós fizemos a... Duas pétalas. A cépala do meio, tá? Que é atrás, a dorsal. Tá aqui. E as duas cépalas. Embaixo, que eu vou pôr aqui. Embaixo, uma pra cá, uma pra lá. E fizemos o... A coluna dela. Lembra que nós fizemos a coluna? Então, eu tenho ela aqui. Simples assim. Tá bom? Agora, eu vou ensinar vocês a pintarem. Quer colocar... Ver se tem alguma ajuda? Ou já podemos entrar? Não, sem dúvida ainda. Pessoal, todo mundo prestando atenção. Tá bom. Ah, que bom, que bom. Então, agora, vamos pintar. Com papel toalha, eu forro, porque eu trabalho com corantes da Luliquem. São os melhores. Eu trouxe de fora. Eu fiz uma pesquisa profunda pra ver os melhores. E é embatido esse da Luliquem. Que vocês encontram na nossa loja, tá? Então, eu vou montar duas pétalas, três cépalas, a garganta e a coluna, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou, antes de qualquer coisa, eu vou... Eu vou montar e depois eu pinto. Eu só vou pintar aqui o meio dela primeiro, tá? Pra eu tirar isso daqui, pra vocês verem. Parece difícil, parece que é muita coisa, mas não é, viu, gente? Tá? Eu vou pegar um pouquinho agora do amarelinho. Vou bater aqui assim, ó. Porque ela é muito delicada, tá? Tira o excesso. Vocês podem estar comprando até pincel de maquiagem e deixar só pra isso, tá? Eu dou uma sujeira... Suja um pouquinho. Depois, com o verde. Tudo que sai do caule, da estrutura, tem um toque de verde, tá? Então, eu vou pintar o verde. O verde. Na live, a gente tem que andar meio depressa, então eu tô acelerando um pouquinho, tá? Mas, ó, pinto frente e pinto atrás, tá? Não pode esquecer de pintar atrás, não. Então, é um verde que eu tô usando, um verde seco. É muito importante também as cores. Vocês comprarem corantes bem naturais pra ficar bonito a sua pintura. Tá? Nossa, é super delicado, né? Eu tô vendo... Daqui eu consigo ver a delicadeza das pétalas. Olha aí. É verdade, é verdade. Agora, a pintura nada mais é do que um jogo de luz e sombra. Então, agora eu vou pegar o laranja. Ele é meio... Ele é bem acentuado. Eu peguei umas cores fortes, que é pra vocês estarem aprendendo. Porque se eu trabalhar com cor muito clarinha, branco, ela é um pouco delicada. Eu não sei se vocês iriam ver, tá? Então, eu vou fazendo. Menos é mais, é quase uma aquarela mesmo. É bem pouquinho. Eu prefiro pôr menos e depois, no final, eu posso estar adequando a cor, tá? Então, eu coloco aqui, ó. Ah, se vocês observarem, é muito importante também vocês olharem a natureza. Porque a natureza nos ensina tanto nas nuances, nas cores, tem manchado. Principalmente as orquídeas, né? Tem cores belíssimas. Tá? Ó, aí eu vou colocando. Tá? Vou colocando mais um pouquinho. Agora aqui também, vou colocar agora um pouquinho. Ó, um pouquinho. Ô, Maria. E nesse caso aí, por exemplo, a gente tá em live aqui, a gente tá corrido, né? Você fez as pétalas, tem que esperar quanto tempo pra poder pintar? Ou você já pode ir pintando direto, assim? Não, não. Por isso que eu já tava com ela pronta. Duas horas. É que nem bolo. Quando você vai na Ana Maria Braga dar um curso, o bolo tá pronto, você tá batendo, tira do forno, espera esfriar pra decorar. Então, é um processo. Tem que esperar um pouquinho, tá? Umas duas horinhas aí pra secar, pra você poder pintar. Normalmente, eu faço pras clientes, eu faço à noite. Ó, agora eu vou pegar um tom um pouco mais escuro e vou agora envelhecer ela. Olha. Então, normalmente, por exemplo, quando eu mando isso, as flores pro Brasil inteiro, prontas, né? Eu recebo encomenda de... Já recebi telefonema até do Japão. Aí, o que acontece? Eu, pra mandar, eu faço em biscuit e faço à noite ou de manhã e pinto à tarde ou faço à noite e pinto no outro dia. Tá vendo? Você vai buscando a cor que você quiser. Depois, no final, eu vou pedir pro Renato estar mostrando as diversas cores que eu deixei pra vocês verem, tá? Aqui na live é tudo meio corridinho, mas já vou montar uma pra vocês verem. Nossa, que natural que tá ficando isso. Olha as cores. Fica bonito mesmo, né? Ó, eu também gosto. Ó, eu sou apaixonada, né? A beleza de Deus é embatida. Agora, o que que eu vou fazer? Com um pouquinho de álcool de cereal, ou pinga. No caso, eu dou aula também, o pessoal no interior. Ah, eu não acho álcool de cereal. Não tem problema. Pega uma água ardente, tá? É preciso de álcool. É volátil, é só pra diluir. Ó, vou pegar aqui álcool e vou colocar o pozinho pra mim fazer agora esses detalhes que tem dentro dela, ó. Então, eu venho batendo aqui, ó. Pincel fininho, filete. Esse é bom, de boa qualidade. Gente, eu tô apaixonada por isso. Olha a delicadeza. Eu tô impressionada com a delicadeza que é. Ó, pinto a pontinha, tá? Aí, claro, se a gente tem tempo, eu ficaria aqui muito tempo. Mas como o nosso tempo é corrido, só pra vocês verem. Ó, aqui eu vou dar um toquezinho. Tá? Outra coisa. Se vocês vão fazer ela comestível, vocês não vão assoprar. Eu tô aqui porque eu tô, é live. Aí, vocês usam um assopradorzinho, alguma coisa, secador, alguma coisa pra tirar o pozinho. Ou com um pincelzinho de blush limpo, próprio, novo. Aí, vocês vêm e dão uma penteadinha, tá? Então, vamos lá, gente. Eu tô fazendo bem rápido, bem simples. Não vou complicar muito. Agora, nós temos a montagem. Ok. Aqui eu tenho a coluna, um arame 18 ou 20, tá? Eu vou dar uma leve dobradinha aqui, ó, tá? E vou fazer essa cobrinha aqui que eu fiz, encaixar aqui dentro, ó. Não sei se dá pra ver, tá? Fita floral. Existe um aparelhinho inglês ou americano, que aqui é muito difícil, na nossa loja já tá esgotada. Então, o que vocês vão fazer? Pega uma fita floral, parte no meio, põe num porta-durex e faz a mesma coisa, tá? Ó, o brasileiro é bem eclético. A gente não tem uma coisa com outra. É, porque eu não vou trabalhar com uma fita grossa. A fita floral, vocês podem comprar na 25, em qualquer lugar, tá? Mas quem quiser, tem na nossa loja também, por um preço praticamente igual. Ó, dois dedos abaixo, eu vou colocar a fita e vou subir. Esse é o grande truque. Agora é o pulo do gato, viu, gente? E eu tenho que estar com tudo isso preso, firme, porque ela vai pra um buquê de noiva, ela vai pra um arranjo de mesa. Então, agora tá tudo funcionando direitinho, tá? Agora, depois que eu pus a coluna e a garganta, agora eu vou pôr... Lembram da cépala, da pétala? Eu vou dobrar aqui, ó. Não, ó, dobro aqui, tá? Pô, fiz tão fininha que quebrou. Vou pegar outra. Vou pegar outra. Até bom o que aconteceu comigo, pra vocês verem que a gente tá sujeito. Sempre quando você fizer, você vai fazer uma pétala a mais, tá? Por exemplo, é duas, você faz três. No final do dia, você deixa sempre uma, duas de reserva, porque se acontecer... É que eu gosto de fazer tão fininho, ó. Segura e dobra, tá? Dobrou, coloquei aqui. Tá? Aqui, ó, tá vendo, né? Tudo juntinho, ó. E vou fechando com a fita floral. Floral, estica bem, tá? Agora, com a outra, o mesmo processo. Seguro a pétala e dobro o arame, tá? Senão você pode quebrar o seu trabalho. E aí eu vou montando. Passo aqui. Passo aqui, tá? Agora, atrás desse branquinho tem a... A cépala dorsal, que ela fica aqui, ó. Atrás desses dois, entre a garganta, tem uma dorsal, que vai... Primeiro pétala. Agora vão as sépulas, tá? Segurei com o arame bem esticadinho. Tá dando pra ver bem, gente? Tá dando pra ver direitinho. Tem uma coisa aí em aula, né? Você corrigir, fazer. Outra coisa em live. Ó, agora nós vamos pegar... Nós temos duas aqui, não temos? Uma e duas. São três sépalas e duas pétalas. Então, agora eu tenho uma viradinha pra lá e outra viradinha pra cá. Então, a viradinha pra lá, eu vou dobrar. Segura a pétala. Dobra 45 graus. E vou encaixar aqui, ó. Tá? Atrás da pétala, na diagonal. Tá? Na diagonal. Depois, como é aramada, são pétalas com arame. Depois, se eu quiser abrir, fechar, eu posso, tá, gente? Porque a natureza, quando ela tá se abrindo, ela é mais fechadinha. Quando ela tá mais velhinha, ela já está mais aberta, né? Então, agora eu passo de novo a fita. Estico bem. Estico, 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 estico. Pego mais um pedacinho de fita floral, tá? Porque eu preciso cobrir todo o meu arame. Subo, sempre sobe. Sobe pra poder descer. Tá? Esticadinho. Ativa bem a fita floral. E aí, eu tenho. Agora, vamos montar. Nós temos duas pétalas. Deixa eu colocá-la mais pra cá e mais pra cá. Na verdade, eu vou fazer uma brincadeira pra vocês não esquecerem da montagem dela. E vou escurecer mais ela um pouquinho aqui. Na verdade, eu tenho, ó, cabeça, os braços e as perninhas. Parece uma borboleta, né? Uma mariposa. Ó, aqui eu tenho o labelo, tá? E agora, pra finalizar, eu venho aqui. Quanto tempo nós temos ainda? A gente já estourou um pouquinho, mas dá pra finalizar aí. Dá? Eu queria fazer só um botãozinho rapidinho na mão. Bem simples assim, ó. Olha isso, meu Deus. Não é simples? Olha, agora eu vou ensinar rapidinho os botões. Eu tenho três prontos. Eu vou fazer um bem rapidinho. Pega um... Um pulo do gato, ó. Quem não tem material, pega uma massinha. Eu vou fazer grandinho pra vocês visualizarem. Faz uma bolinha. Faz uma bolinha. Pega um ganchinho. Deixa eu ver um arame aqui que eu tenho. Não sei se eu tenho algum arame aqui disponível. Eu vou pegar esse mesmo. Olha, pega um arame, vira a pontinha pra poder dar aderência com um alicate que vocês têm em casa delicado. Faz um ganchinho. Ok? Passa na colinha de CMC ou na cola branca, se não for... Se não for, aperto bem. Então, eu passo a bolinha e vou fazer... Ó, faz a bolinha quase uma coxinha. Não, muito, muita coxinha. É só uma coisinha, ó. Pode puxar até na mão, ó. Tá? Aí venho, já molhei no CMC, introduzo, dou uma apertadinha. Olha como é simples, gente. Simples assim. Venho com uma paquinha, uma paquinha qualquer, ó. E faço um, dois, e três. Dou uma viradinha, já tenho o meu botãozinho. Eu vou pintar agora só pra vocês verem como o certo é esperar secar, tá? Mas faz de conta que... Tá seco. Acho que tá seco. É. Olha, agora eu vou pintar esses daqui também. Normalmente, eu faço... Pinto só um pouquinho assim, ó. Normalmente, eu faço dois, três tamanhos. Ó. Dois, três tamanhos, tá? Tudo que tá na borda, eu entro com verde. Posso até entrar com verde mais escuro. Mas agora nem precisa que é só pra mostrar pra vocês, tá? Ó. Verdezinho. Tá? Verde. Aí eu pego um arame, tá? E vou montar o galinho pra vocês. Pra terminar, concluir a nossa aula. Você quer soltar... Soltar os comentários pra ver se alguém tem uma pergunta enquanto eu monto o buquê? Rapidinho? Ativei aqui de novo. Então, imagina. Ah, ok. Magnífica. Obrigada, querida. Com muito carinho. Obrigada pelos coraçõezinhos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar no meu YouTube. Jardim de Sucre. Vou falar em português. Vai, Margarida, auxiliadora. Ou então, se vocês quiserem conhecer os materiais, www.elostet.com.br 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 Normalmente, ao kid, eu gosto de pôr pelo menos 3 botões. Pôr um pra cá. Normalmente, eu ponho, às vezes, caidinho. Um pequenininho, um médio. Vou colocar esse que nós fizemos hoje, tá? Pra vocês verem. tudo com fita floral. Olha pra vocês colocarem isso dentro de uma taça, dentro de um solitário, dentro de idade presente. Vem aqui. Eu quero oferecer essa flor pra cada uma de vocês, cada um de vocês. Marilisa, querida! Minha aluna tá aí. Olha, um beijo pra todos. Você também vai ensinar as folhas? Hoje, nós não temos tempo, mas eu ensinaria de coração. Se a Elostet quiser, me coloco disponível pra ensinar a fazer buquê de folhas. Nossa, vamos voltar, é só marcar. Olha, gente, eu ofereço pra você, querida, com muito carinho. É simples assim, quem quiser fazer um print pra tá aguardando a florzinha pra... Olha, agora eu vou apresentar rapidinho. Nós temos amarela, lilás, olha lilás, que linda, gente. Nossa, que linda! Olha essa daqui, olha. Você faz em branca? Se você tem dúvida, em branca. Essa daqui tá velhinha, eu tenho muitos anos, até coitadinha, tá? Mas eu deixei pra mostrar pra vocês. agora, vou mostrar pra vocês este vaso que tá na... Vou colocar assim. Dá pra você? Mostra o vaso. Raquel, querida. Olha, a Raquel tá compartilhando o Instagram da Jardim de Sucre, então sigam lá. Visitem a loja do Instagram da Maria Acilhadora aí, que é lindo, gente, esse trabalho é maravilhoso. Obrigada por compartilhar com a gente aqui um pouco dessa técnica, né, linda? Eu queria ter mais tempo pra gente fazer mais e fazer as folhas, né? Ó, a Raquel tá falando qual o YouTube? É o mesmo, né? Jardim de Sucre? Isso. youtube.com barra Jardim de Sucre. Isso, a Raquel, ela é nossa parceira, ela também usa... Ajuda muito e eu fico disponível pra ensinar as folhas, ensinar rosas de jardim, olha as rosas que linda, gente. Amém! Orquídea, um síndio... A minha casa aqui é um... É uma florida. É sempre primavera. E visitem e façam parte. E quem quiser assistir também as folhas, quem não... Pode entrar no YouTube e procurar técnicas de folhas. Eu ensino quase todas as técnicas de folha. Tem tudo lá, a aula e o material vocês vão encontrar na nossa loja virtual. Espero ter ajudado, é muito bom a gente passar. Eu sempre digo que ninguém é tão pobre que não tenha nada pra dar, né? E ninguém é tão rico de sabedoria que não tenha nada pra receber. A vida é uma troca, nós estamos aqui pra aprender uns com os outros. E é com muito carinho que eu agradeço cada um de vocês e a oportunidade de estar aqui. Ai, que linda! Maria, muito obrigada. Espero que todo mundo tenha gostado. Essa live vai ficar salva lá no nosso GTV. Vamos colocar todos os links pra vocês acharem a Maria e a Jardim de Sucre. Por favor, né? Acompanhe o trabalho dela, apreciem. E manda o link da loja, querida. É elucete.com.br barra Jardim de Sucre. É que nem tá escrito aqui, ó. Tá vendo? Isso. De Sucre. Tá bom, gente? E quem perguntou, tá me perguntando, a pasta que eu usei é pasta de easy paste que vocês... Ela é comestível, mas eu uso na minha casa pra tudo. Você encontra, você tem dentro da tua cozinha mesmo, da tua casa, são cinco, poucos materiais, super fácil, econômico, que vocês podem estar fazendo nesse tempo de pandemia, podem estar fazendo até como terapia, pra presentear, pra decorar. Enfim, e fica a minha dica de hoje. Um beijinho. Com certeza. Muito obrigada. Um beijinho pra vocês. Fiquem comigo. Beijo, Maria. Tchau, gente. Obrigada. Amanhã a gente está aqui. A página da pasta está no YouTube. Legal. A gente vai deixar todos os links pra vocês localizarem as receitas, as aulas da Maria e tal no YouTube. Fiquem tranquilos que vai estar tudo na descrição desse vídeo aqui no GTV. E logo, logo vai subir. A gente encerrando aqui e ele já sobe. Tá bom. Tá bom? E a lista de materiais também a gente vai colocar na descrição. Então é isso, gente. Obrigada por estarem aqui com a gente e revejam a live. Tentem fazer aí a orquídea de vocês e assistam as aulas da Maria também pra tentar aí se aventurar em outras flores. Olha que lindo, gente. Eu estou impressionada. É muito lindo. E obrigada de novo, Maria. Amanhã a gente está por aqui de novo, às 16h30. E se vocês quiserem ensinar alguma técnica aqui pra gente se inscrevam no elo7.me barra momento traço elo7. Beijo, Maria. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.